Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Eu sou a Francinilda, do canal Francinilda Crochê. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse lindo lacinho aqui pra decoração. Na qual eu decorei o último vídeo postado no canal, que foi uma caneta com a flor bela, tá? E lá no vídeo da caneta, eu não ensinei a fazer o lacinho. Teve muita gente que pediu pra mim fazer. Então, eu vou hoje ensinar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vou fazer primeiro o lacinho verde, né? Depois a gente faz o rococó. O lacinho é bem facinho, bem mais fácil que o rococó, tá? O rococó também é facinho, mas requer um pouquinho mais de atenção. Mas a gente vai conseguir fazer, tá bom? Eu peço que se vocês gostarem do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Pra me ajudar no crescimento do canal, aperte o sininho de notificações e aperte também na opção todas. Pra vocês receberem a notificação quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Vamos lá pra lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Então, pessoal, os materiais que nós vamos precisar vai ser esse, ó. Cola quente, o isqueiro pra selar a fita, tesoura, uma caneta pra marcação da fita, a fita número 1 de cetim, né? Você usa, eu vou usar a vermelha, você usa a cor que você quiser. Fita verde também, número 1. E eu vou precisar também de fita número 2. Que eu vou ensinar também vocês a fazer a florzinha de rococó com a fita número 2. Um pouco mais grossinha, tá bom? Vou ensinar a fazer o rococó vermelho com a fita número 1. E o rococó também com a fita número 2. E essa fita verde aqui também é número 1. Que eu vou ensinar vocês a fazer o lacinho, tá? Vamos lá começar? Então, a gente vai começar pelo lacinho, tá bom? Ó, aqui eu cortei, eu medi aqui na fita métrica, ó. Medir aqui na fita métrica, 24 centímetros, ó. De fita de cetim número 1, tá bom? Pra fazer o lacinho, 24 centímetros. Como você viu aqui, eu cortei, né? 24 centímetros de fita número 1 verde. Que é verde bandeira, tá? Você pode fazer com o verde que você quiser. Agora, eu vou fazer assim, ó. Em uma das pontas da fita, eu vou medir aqui, ó. 5 centímetros, ó. Igual aqui no 5, ó. E aqui eu vou marcar com a caneta, ó. Marco aqui em cima. Ó. Tá? Ó, aqui eu marquei com a caneta. Do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. 5 centímetros. Do outro lado da fita, né? E aqui eu vou marcar também, ó. Ó. Tá? Agora, ó, tá marcado do um lado e do outro da fita, ó. Pra cá tem 5 centímetros e pra cá também, que eu deixei, ó. 5 centímetros daqui pra cá e 5 centímetros daqui pra cá. Agora, eu vou colocar cola quente, ó. Um pinguinho de cola aqui, ó. Na marcação da caneta. Agora, eu venho com essa outra ponta aqui, ó. Bem na marcação também. E vou colocar aqui em cima, fazendo um xizinho, ó. Assim, ó. Dessa maneira. Agora, eu vou fazer assim, ó. Pra marcar aqui em cima, eu vou fazer assim, ó. Puxo assim, ó. Dobro aqui no meio, ó. Dobro. Dou uma apertadinha aqui pra ficar um vinco aqui, ó. Tá vendo que já ficou o vinco aqui em cima, ó? Agora, eu vou virar assim pro lado avesso, ó. Viro pro lado avesso. E vou colocar a cola aqui, ó. Pelo lado avesso do trabalho. E aqui, ó. Onde eu fiz o vinco aqui, eu venho direto com ele, bem aqui no centro, onde eu coloquei a cola, ó. Tá vendo? Se você marcar, você vai fazer, né, tudo sob medida. Mas, quando você tiver feito já vários lacinhos, não precisa você tá marcando com a caneta. Porque já vai ter uma base, né, mais ou menos aonde dobrar pra fazer o lacinho. Agora, nós vamos cortar aqui embaixo, a parte de baixo, ó. Ó, aqui o laço tá pelo lado direito, ó. E eu venho aqui e corto, ó. Bem aqui na pontinha, corto assim. Agora, eu vou virar o laço pro lado avesso, ó. E na outra ponta, eu corto do mesmo jeito, assim, ó. Tá? Agora, eu venho com o isqueiro e vou selar aqui um pouquinho a ponta do laço, ó. No outro lado, do mesmo jeito, ó. Só um pouquinho. E aqui tá pronto o lacinho. Tá bom? Agora, a gente vai fazer o rococó. Nós vamos fazer logo o rococózinho, né, com a fita número um. Tá bom? Ó, aqui, eu cortei a fita número um de cetim. Eu cortei, medi aqui, ó, treze centímetros. Ó, tá? Treze centímetros de fita número um pra fazer o rococó. Vamos lá fazer o nosso rococózinho. Ó, tô aqui com a fita, né? Aí, eu vou fazer assim. Vou dobrar a fita assim, ó. Dobro ela assim. Ó, no meio. E vou fazer assim. Vou dar mais uma dobradinha nela assim, ó. Mais ou menos de um centímetro, ó. Agora, a gente vai enrolar aqui quatro vezes. A gente vai enrolar assim um pouquinho, ó. Uma vez. Só um pouquinho assim, ó. Uma vez. Você enrola, ó. Aí, segura com o polegar. Uma vez. Duas vezes. Segura. Três. Segura. Quatro. E segura. Ó. Que a gente já enrolou aqui. Fez o miolinho da nossa flor. Segura pra não soltar a fita, tá? Você segura com esses dois dedos aqui. O que você enrolou, ó. Agora, a gente vai começar a fazer as pétalas. Né? Ó. Com esse dedo aqui. Com o dedo polegar. Eu venho e seguro aqui, ó. A fita, ó. Ó. Novamente. Vou fazer novamente, ó. Segura a fita. Segura pra não soltar. Tem que ser devagarzinho. Tá? Se for fazer rápido, não dá certo, não. Ó. Segura a fita. Com essa mão aqui, ó. Com esses dois dedos. Eu vou girar a fita assim, ó. Aí, eu venho assim, ó. Seguro. Novamente. Eu vou fazer aqui um giro, ó. Faço o giro. Com o dedo polegar, eu venho e seguro aqui com os dois dedos, ó. Faço mais um giro, ó. E seguro, ó. Ó. Mais um giro. Venho com o dedo polegar e seguro, ó. Ó. Mais um giro. E seguro. Ó. A fita já tá bem pequenininha. Mais ou menos um centímetro aqui, ó. Agora, eu vou segurar aqui, ó. Com a unha dentro da florzinha. Cuidado pra não escapar, tá? Eu venho com a unha dentro da florzinha. Tá? Aí, vou passar cola, ó. Passo uma cola aqui. E aqui, eu venho e colo aqui, ó. Depois, a gente corta esse excessozinho aqui de fita. Ó. Colou. Agora, eu vou cortar o excesso aqui, ó. E ficou assim, ó. A nossa florzinha de rococó. Se você não conseguiu entender, você volta o vídeo várias vezes que você consegue, tá bom? Agora, eu vou fazer um na cor rosa, tá? Na fita rosa. Do mesmo jeito, a mesma medida, né? Só vai mudar a cor. Ó. É até melhor pra ver se você entende mais, porque a fita é cor clara, né? Ó. Vou dobrar a fita. Agora, eu vou dobrar assim, ó. Dobrei a fita assim. E vou dobrar assim, ó. Agora, eu vou dobrar aqui, ó. Uma voltinha, bem pequenininha, ó. Uma voltinha. Duas. Duas. Três. E quatro. Ó, enrolei aqui quatro vezes, ó. Tá? Agora, vamos fazer aqui as pétalas. Faço assim, seguro. Faço assim, ó. Com o dedo, seguro assim. Agora, vem assim, ó. Dá uma torcidinha na fita. E segura aqui com o dedo polegar. Dá mais uma torcidinha aqui, ó. Mais uma voltinha. Trago a fita com o indicador pra cá, ó. E seguro. Mais uma voltinha. Vem com a fita aqui e seguro, ó. Mais uma voltinha. Vem com a fita aqui e seguro, ó. Aqui ficou mais ou menos um centímetro. Aí, ó. Eu já seguro aqui no meio, ó. No meio. E aqui, eu vou passar a cola, ó. Aí, eu venho com a fita, faço mais uma voltinha assim, ó. E colo aqui, ó. Tá? Ó. Ficou assim a minha florzinha. Aí, eu vou cortar o excesso aqui, ó. Da fita. Às vezes, pode nem ficar esse excesso aqui, tá? Dependendo de cada um que faça. Ó. Ficou assim. Eu vou colar o vermelho aqui no lacinho. Ó. Aqui no lacinho, eu coloco um pinguinho de cola. E colo aqui o meu rococózinho. Ó. E esse é o lacinho que a gente decorou lá a caneta, tá bom? Agora, a gente vai fazer... Agora, a gente vai fazer o rococó com a fita número dois. Aquela fita mais grossinha, tá? Primeiro, a gente fez com a fita número um. Aqui, eu medi na fita métrica, dezenove centímetros. Ó. Dezenove centímetros. A outra fita lá, que é de número um, a gente mediu treze centímetros. Essa daqui, a gente mediu aqui, ó, dezenove centímetros. Então, ó. Vou dobrar aqui no meio a fita, ó. Dobro no meio. E vou dobrar assim, ó. Mais ou menos um centímetro, ó. E vou fazer aqui quatro... Enrolar quatro vezes. Ó. Bem pequenininho, ó. Uma vez, ó. Seguro com o dedo. Duas, seguro com o dedo polegar. Três, ó. Segura. E quatro, ó. Segura. Agora, vamos fazer as pétalas, né? Ó. Abro a fita e venho com o dedo polegar. E seguro, ó. Agora, eu vou fazer assim, ó. Dá uma girada. Venho com o dedo indicador e seguro. Ó. Com a outra mão, dá uma girada na fita. Com o dedo aqui, polegar. Seguro. Ó. Seguro aqui. Solta essa mão. Ó. Aqui, dá uma girada. Com o dedo indicador, seguro, ó. Seguro. Agora, com essa outra mão, dá mais uma girada aqui, ó. A gente vai fazer assim, essa girada até acabar a fita, ó. Segura. Ó. Aqui, eu venho, segura. Vem com o dedo polegar e segura aqui, ó. E aqui, eu faço assim, ó. A última girada. E segura. Agora, eu vou segurar aqui no meio, ó. Venho com a unha no meio da flor, ó. Segurando pra não soltar. Ó. E vira assim, ó. Tá? Virando, eu vou passar a cola aqui, ó. Segura pra não escapar a fita. Agora, eu faço assim, ó. Ó. Essa daqui não ficou pedaço de fita pra cortar. Deu certinho a fita, tá? Os 19 centímetros. Agora, eu viro e faço assim, ó. Tá aqui a nossa florzinha, ó. Ó. Aqui, ó. Eu já fiz mais duas, ó. Fiz mais duas. Tanto você pode decorar o lacinho. Ó. Fiz aqui outro lacinho na cor... Uma cor verde-limão. Ó. Tanto você pode decorar só com um. Como você pode decorar com os três, tá? Eu vou ensinar a juntar aqui os três. Ó. Aqui, ó. Nessa pontinha, eu venho com a cola, ó. Faço uma colinha. Aí, eu venho aqui, ó. E vou colar aqui um no outro. Ficou assim, ó. Agora, eu venho aqui e passo desse lado e desse lado, ó. Pego o outro e vou colar aqui, ó. Colo e seguro, ó. E ficou assim, ó. Com as três florzinhas, com as três rococós. Eita. Tô com a mão cheia de cola. E aqui, você cola no meio do laço, ó. Eu vou colar nesse aqui, ó. Vou colar nesse lacinho aqui. Passo a cola. E aqui, eu colo. Ó, como ficou um enfeite bonito, né? Tanto você pode fazer com essa fita, né? O rococó com essa fita número dois. Como você pode fazer com essa fita aqui, número um. Ó, esse eu fiz colorido. Um amarelo, um rosa, forte e um branco. Esse eu fiz só com o rococó, ó. Então, você tem essas opções aqui pra você tá fazendo aí, né? A sua decoração aí com o lacinho e o rococó. Então, pessoal, é isso, né? Ensinei aqui pra vocês o lacinho com o rococó. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E que consiga fazer e que consiga entender. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí